E os dentes? Os dentes? Sim Só depois que ele nascer Só depois que ele nascer Só depois que ela nascer Só depois que ela nascer Estou vendo a barriga dela, papai É A mãozinha mexendo A mãozinha mexendo Está com a mão na frente do rostinho Olha o rostinho dela Ela está mexendo Tá, está mexendo Viu? É a botadeira. Aqui é o coração. O coração está batendo. Graças a Deus. Toda hora eu gosto. E você gosta?